Esse é o estrangulamento a partir da imobilização. Eu vou utilizar a lapela para auxiliar no estrangulamento. Eu vou segurar com os orelhos e a coxa do gatante e eu vou passar a lapela para a mão que está por baixo para a cabeça. Agora eu vou girar na posição de Kamish Mogatlan e vou continuar girando até chegar do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, a minha lapela já controlou o pescoço. Agora é só dar pressão com o peso em cima que vai fazer o estrangulamento. Apenas o peso em cima. 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 A CIDADE NO BRASIL